sendo ferida a tiros durante um assalto, pelo menos uma tentativa de assalto lá em Quadra Mares. De acordo com a polícia, deixa eu vou com o Anny. Ó, de acordo com a polícia militar, a vítima é funcionária do Tribunal Regional do Trabalho, foi abordada por bandidos, tá, que tentaram executar um assalto. Como ele tentou fugir, aí tentaram levar o que é de mais bem dele, que era a vida, né. Quando não consegue levar algo, leva a sua vida. Deixa eu trazer essa informação aqui na tela, vai. Olha o policial. Ele estava indo pra casa, quando foi perseguido, e ao não parar, atiraram nele, ele baleado, bateu nesse posto. O pessoal, quando estava voltando pra terminar de assaltar ou executar ele, não sei como foi, ligeiro demais, a polícia estava naquele posto, quando viu que o carro deu um cavalo de pau pra voltar, porque ele tinha parado aqui, aí foi embora aqui direto, e a polícia perseguindo conseguiu pegar. Ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, quem conhece ele é o Eugênio, não é de confusão, nada. Eu acho que foi assalto, como não conseguiram assaltar ele, atiraram nele. Estávamos passando na principal do Portal do Sol, quando escutando disparada de arma de fogo. Observamos dois veículos, um que tinha sofrido um acidente e o outro saindo disparada, que seria um HB-20 preto S. E fizemos o acompanhamento desse veículo, que perdeu a direção e colidiu no muro. Nesse veículo tinham dois indivíduos. Um conseguiu fugir pelo terreno baldio e o outro ficou preso no veículo. Conseguimos abordar e encontramos dentro do veículo essa pistola com dois carregadores. Esse que está conosco na viatura, ele disse que estava fazendo um aplicativo. E disse que o rapaz tinha chamado ele pelo aplicativo e que estava ameaçando ele. Quando a gente observou de longe, o rapaz que estava como passageiro tinha saído do veículo, efetuado o disparo de arma de fogo e voltou para o veículo. Então essa versão dele fica difícil de comprovar. De acordo com o estado de trauma, o estado de saúde da vítima aqui estável. Bota a imagem do outro veículo lá, o Prata, porque na verdade o carro que seria assaltado seria aquele Prata lá. Pega a imagem daquele veículo Prata para mim, por favor. Eu digo isso porque poderia ter sido você. Saíram de cá, esse aqui, ó. Tá? Um trabalhador, e eu talvez voltando para casa pela questão do horário, talvez voltando para casa, poderia ter sido você. Esse carro aqui poderia ter sido você. Infelizmente o sorteado, vamos dizer assim, do momento foi esse aqui. Poderia ter sido você. Tá vendo essa cena aqui, ó? Imagina o teu carro aqui. Poderia ter... Infelizmente está desse jeito. Tem gente que sai de casa para levar algo e quando não leva, tenta levar a vida. Dispararam aí, não, o cara tentou fugir, não atira. Pei, tá nem aí para a vida. Poderia ter sido você aqui, ó. Seu carrinho, aqui, ó. Tá vendo? Porque hoje em dia está desse jeito aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó, uma loja de material de... E aí, ó, uma loja de material de...